Esse legado dela, de estar com outras mulheres e falar sobre mulheres, ele não acaba. A Maria é essa gênia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou a Mara Regia, produtora e apresentadora do Viva Maria. Neste episódio de podcast, eu converso com Laila Mello, ela que é mestra em comunicação pela Universidade de Brasília. Laila escreveu um artigo sobre novas representações acerca das músicas de Marília Mendonça. Vamos ouvi-la. E é sobre seu protagonismo que conversamos agora com Laila Mello, mestre em comunicação, onde defendeu tese na Universidade de Brasília sobre comunicação política e teoria feminista. Laila também escreveu um artigo sobre novas representações acerca das mulheres nas músicas de Marília Mendonça. Vamos ouvi-la. Olha, eu analisei três músicas na época de 2018. Eu analisei A Culpa É Dele, Festa das Patroas e Folgado. A Culpa É Dele, Festa das Patroas, ela gravou junto com a outra dupla, né, que é a Maiari Maraíza. E A Culpa É Dele é muito interessante. Ela escreveu, foi baseada até numa história dela com uma das meninas da Maiari Maraíza, a respeito da rivalidade feminina, né. O discurso patriarcal, ele vem dizer que as mulheres não podem ser amigas de mulheres, que mulheres não podem confiar em mulheres. E quando um homem trai uma mulher, a culpa é dela, é da pessoa, teoricamente, da amante, né. Só que a Marília, ela diz o seguinte, porque além de uma cantora maravilhosa, ela era uma compositora grandiosa, né. E ela diz o seguinte, a culpa não é da mulher que trai, né, a culpa não é da mulher que é amante, mas sim da pessoa que traiu, né, do homem, no caso. O homem estava com ela, tinha um relacionamento com ela, então era ela que estava traindo, não a amiga, né. Então isso é muito interessante pra desmistificar essa ideia de rivalidade feminina. Não por acaso, um de seus primeiros grandes sucessos foi o infial, né. Exatamente, era outro assunto que ela trazia, que ela problematizava, né, essa questão da infidelidade. A outra música que eu analisei foi Feça das Patroas, que ela fala sobre o empoderamento feminino, que as mulheres tomam consciência e tomam regras das suas vidas, né. É muito interessante a gente pensar, né, porque a sociedade patriarcal, ela tem um discurso de que as mulheres devem ser suministas dentro das relações, né. E elas falam, não, aqui quem manda é a patroa, né. É muito interessante também essa abordagem dela. E Folgado foi uma das músicas que eu comecei, assim, a querer de fato escutar, porque é da, se eu não me engano, é do primeiro disco da Marília. A música Folgado, ela tem uma quebra de proposta de amor romântico. A gente pode perceber aí nos produtos midiáticos, desde criança, que nós mulheres, principalmente, somos educadas a pensar em um conto de fadas, uma vida de amor ideal, né, romântico. Pois é, é o eterno complexo de Cinderela, né. Exatamente. E a música Folgado, ela vai dizer o seguinte, olha, você veio pra minha casa, ela fala pro homem, né, na música, na canção, ela fala, você veio pra minha casa, eu imaginei que ia ser uma coisa, eu imaginei uma história, e não tá sendo assim, você é um baita de um folgado. Eu não quero isso pra minha vida. Então, olha, pega as suas coisinhas e vai embora. E é justamente a quebra da ideia de um Felizes para Sempre, que uma mulher deveria encontrar um cara, né, um homem, e viver ali uma história, esse homem é um príncipe, e essa história acaba em um Felizes para Sempre. Só que o Felizes para Sempre nessa música não existe. Ela fala, olha, eu imaginei uma história e essa história não existe, então pega as suas coisas e vai embora, que a casa é minha. É, muita consciência, né, meu Deus. E é por isso que essa perda é irreparável, não só pela precocidade dessa morte, não é? Aos 26 anos, com o filhinho que está aí, prestes a fazer dois aninhos apenas, né, um despontar de uma carreira e de projetos interessantíssimos, nesse sentido, pra terminar, eu queria que você nos falasse do futuro desse grande projeto, que era o futuro das patroas, que ganhou espaço até em Nova Iorque, né, houve um anúncio retumbante lá na Times Square, com a foto das três, e eu queria muito saber, elas estavam, inclusive, apostando muito num recado contra a violência doméstica, fizeram uma apresentação sobre esse empoderamento feminino, que precisa ter coragem pra denúncia, e usar o 180, não é? Olha, Mara, acredito que o projeto Patrosso provavelmente deve ter uma reestruturação, Mayara e Maraíza, que era a dupla que fazia parte desse projeto junto com a Marília, além de parceiras profissionais, elas eram grandes amigas, começaram a carreira juntos, eram sócias, então acredito que deve haver uma reestruturação. A Marília é uma artista insubstituível, que realmente foi um momento muito precoce, parece que tudo na vida dela é muito precoce, a primeira música que ela escreveu, ela escreveu com 12 anos, mas pensando em um legado da Marília, dessa proposta de união até das mulheres dentro do sertanejo, de tomar posse desse local, de pertencimento das mulheres, que mulheres consomem o produto sertanejo, e por que não falar para elas, né? Acredito que esse legado dela, de estar com outras mulheres, de falar sobre mulheres, ele não acaba, ele permanece, é uma pessoa que vai ficar, né? Até ouvi mais cedo uma frase, gênios são eternos, né? A Marília é essa gênia. Sem dúvida, ela eternizou-se no pioneirismo, na precocidade, e na inteligência acima de tudo, nessa fala solta, que tem opinião, que se impõe, um exemplo mulher, né? Então, fica aqui a minha admiração, o meu aplauso, e o nosso melhor, muito obrigada, viu, Laila? Obrigada, Mara, estejamos juntas aí. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho